As futuras gerações, a Corsã está trabalhando para levar aos gaúchos mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Em todo o estado são cerca de 2 bilhões e 200 bilhões de reais investidos em mais de 300 obras de saneamento básico. Nosso maior talento é levar água até você. Acompanhe a obra da sua região através do site www.corsã.com.br O mundo precisa de energia limpa e segura e é isso que a Sulgás faz. A Sulgás está trabalhando para levar aos gaúchos mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. A Corsã está trabalhando para levar à vida em todo o estado. A Sulgás está trabalhando para levar à vida em todo o estado. A Sulgás está trabalhando para levar à vida em todo o estado. A Sulgás está trabalhando para levar à vida em todo o estado. E também os outros amigos da outra cidade podem hoje dar mais valor na vida é uma bela amizade. E isso a gente tem o coração da gente, graças a Deus. E a gente queria abraçar cada um deles através da nossa música, da nossa alma, cantada aqui no palco. Vou cantar um tema sul-americano pra vocês. Hoje a gente chegou no parque e encontramos vários coordenadores.